A lista de material básico para o módulo de radestesia e radiônica. O primeiro, um pêndulo de madeira com lastro de chumbo. O que é um lastro? É um pezinho que ele tem, que até faz um barulhinho quando a gente mexe. Uma pirâmide de cobre vazada. Essa aqui me parece que é de 25 centímetros, tem menor e tem maior. Uma bússola, de preferência com a escala. Um gráfico desempregnador de cobre, que faz parte do nosso trio de limpeza. Um gráfico diafragma 1, que também faz parte do nosso trio de limpeza. E um decágono de cobre preenchido. Esse é o nosso material básico. Nós vamos ver um pouco da história da radestesia, como que ela surgiu, quais as aplicabilidades no nosso mundo moderno, sobre energias nocivas, energias radiônicas. Primeiro nós vamos falar sobre o que é a radestesia. A radestesia é uma arte, ela é a arte de sensibilizar com radiações. Os instrumentos radiestésicos, eles funcionam como um amplificador. Ele amplificou o que nós recebemos no nosso inconsciente. E ele passa a ser um prático instrumento de conhecimento e autoconhecimento. Que a partir de determinados movimentos, nos fornece respostas claras e objetivas. A questões de qualquer natureza. Tais como diagnósticos médicos, existência de jazidas de águas, águas subterrâneas. Inclusive pessoas e objetos desaparecidos. No entanto, essa pesquisa só é possível de ser realizada quando ocorre a perfeita sintonia entre as radiações de todos os objetos que existem e o nosso sistema neuromuscular. Essa sintonia dá-se o nome de ressonância. Dessa forma, o nosso sistema emite impulsos involuntários que provocarão movimentos nos instrumentos radiestésicos. Sendo assim, o objeto da pesquisa irá atuar como um emissor. Ele emite a onda que o nosso cérebro recebe, ele capta. E o instrumento radiestésico que está na mão do radiestesista funciona como um amplificador. Agora, para se ter sucesso com a radiestesia, é preciso estudar e entender a nossa mente. Agora, nós vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas. Segundo Jacques Lamaya, no livro Medicina da Habitação, que é uma das sugestões de leitura, a radiestesia são fontes não perceptíveis pelo sentido comum, que produzem danos de alto nível biótico e psíquico, cuja ação é tanto evidente quanto crítica sobre a saúde, a vitalidade, o comportamento, o humor, a sorte e o destino dos homens. Agora, nós vamos falar sobre as emissões alfa, beta e gama. Segundo Piri, do livro Poeiras Radioativas, qualquer acréscimo de radiações ionizantes só pode aumentar o fardo humano das doenças hereditárias e do câncer, além de encurtar a vida. Isso é muito sério. Vocês que estão começando a estudar radiestesia, estão tomando contato agora, O radiestesista não é só mexer um pêndulo ou fazer uma prospecção, ele precisa entender essas emissões de radiações, sobre eletromagnetismo, porque isso interfere muito no trabalho do radiestesista e o conhecimento é absolutamente necessário. Agora nós vamos entrar em outro assunto, que são as energias nocivas dos ambientes. Começamos agora com a energia telúrica. O que vem a ser uma energia telúrica? São energias provenientes de lençóis freáticos, veios de água ou cruzamentos de veios de água. Matéria orgânica em decomposição, ocos. Ocos são vazios existentes na terra, são bolsões. Ou vazios de subsolo. Essas ocorrências, elas provocam o surgimento de uma energia altamente nociva ao ser humano. E nós temos a necessidade de corrigir tais efeitos da natureza. Agora a gente vai falar sobre o desequilíbrio de íons. A origem é climática. A atmosfera fica sobrecarregada de íons positivos. Pessoal, íons positivos são altamente prejudiciais ao ser humano. O que acaba interferindo no sistema nervoso das pessoas. Pode-se observar umas atitudes agressivas, irritabilidade, nervosismo. Agora nós vamos falar sobre energia provocada. O que são energias provocadas? São aquelas energias negativas originadas de pessoas que emanam consciente ou inconscientemente. Essas energias, elas desequilibram o campo áurico de quem as recebe. Os tipos mais comuns de energia provocada são ódio, raiva, inveja, olho gordo, ciúmes. Entenderam? Agora a gente vai ver energia consciente. É o famoso pensamento negativo. Aquele que faz com que a pessoa traga para a sua vida somente o que há de negativo. E assim ela estará emanando para o seu campo áurico esse tipo de energia. Ela traz para ela essa energia e ela emana para o campo áurico dela, ela impregna o campo áurico dela com essa energia negativa. É uma das piores formas de energia nociva, porque é gerada pela própria pessoa. Memórias de paredes. O que são memórias de paredes? Paredes tem memória? Tem. Memórias de paredes são as chamadas formas pensamento. São energias que permanecem no ambiente devido à ocorrência de fatos marcantes no local. O que é a radiônica e como nós podemos trabalhar com ela? A radiônica é uma ciência que pretende restabelecer um desequilíbrio energético, utilizando somente energia. Pela radiônica nós podemos modificar a frequência dos objetos. A radiônica, pois, é a emissão de energia. Normalmente é a distância. Você consegue emitir essa energia através da sua mente e de alguns aparelhos radiônicos existentes. Eles são geradores de energia. O aparelho materializará essa energia que se quer enviar para determinada pessoa, energizando seu campo áurico e utiliza, para tanto, a energia das formas. É muito importante destacar a diferença fundamental entre radiestesia e radiônica. A radiestesia é a captação. A radiônica é a emissão. Então, na radiestesia, você capta aquela energia, você faz a mensuração e vê o que precisa ser regulado. E na radiônica, ela faz o complemento. Na radiônica, podemos equilibrar o que estava desequilibrado. Na radiônica, nós usamos sempre um objetivo. É aquilo que nós queremos atingir. O que realmente se quer alterar ou energizar. Muitas vezes, a radiônica não funciona direito porque nós não sabemos muito bem o que queremos. Sabemos mais ou menos. Acontece que mais ou menos não funciona em radiônica. É preciso saber exatamente com detalhes, com pormenores, com objetividade. Por isso, se chama objetivo. O remédio radiônico. O que é o remédio radiônico? Na radiônica, remédio não é somente o que nós compramos na farmácia. Nós trabalhamos com energia. E é claro que podemos nos aproveitar de tudo que tem energia e frequência vibratória. Ou seja, tudo. Os principais instrumentos radiestésicos, radiônicos, a sua aplicabilidade. Nós vamos ver a montagem de gráficos. Como achar o ponto zero de um pêndulo. Primeiro, nós vamos conversar sobre um instrumento chamado aurameter. Com esse instrumento radiestésico, é possível verificar a extensão e o equilíbrio da aura humana. Bem como os problemas físicos que nós podemos ter. Agora nós vamos falar sobre o cone de cobre. O cone de cobre está aqui. Ele é pequeno mesmo. Ele é um excelente instrumento radiônico de energia cósmica. E pode ser usado para cura. Ele restaura órgãos doentes. Temos também, para auxiliá-lo, a nossa pirâmide tal. A pirâmide tal nada mais é do que uma pirâmide em plano baixo. Esses dois gráficos, eles têm o poder de bloquear e neutralizar essas energias telúricas de solo. Os dois juntos protegem das energias negativas. Esse nove círculos, agora vamos falar sobre nove círculos. Esse nove círculos, ele é usado para proteção em geral. Ele impede que as energias negativas possam atingir as pessoas nele e contirem. Agora a gente vai falar sobre um gráfico chamado prosperador. Esse gráfico, ele é indicado para os negócios e para os objetivos materiais. Ele atrai o crescimento financeiro. Esse aqui é um desembarassador material. Como é que ele funciona? Ele é um gráfico radiônico que tem como finalidade desembarassar assuntos materiais. Por exemplo, processos judiciais, venda e aluguel de imóveis, venda de carros, dívidas pendentes. Tanto dívidas suas, como dívidas que você tem a receber. Um material básico, prático, para que a gente possa trabalhar com a radestesia em si. E aplicação de cada um. Nós temos aqui a nossa pirâmide. Essa pirâmide, ela já está com os espectros de cores marcados nela, porque dessa forma facilita e muito o trabalho de radestesia. Aqui nós vamos falar sobre os vários tipos de pêndulos. O pêndulo de reis, que é o mais comum, o que todo radiestesista trabalha. Uma vez que o pêndulo de madeira, esse pêndulo, ele tem um lastro de chumbo dentro. Que basta chacoalhar um pouquinho, agitar o pêndulo, que ele já está limpo energeticamente. Nós temos aqui o pêndulo testemunho. Esse pêndulo testemunho, ele tem uma cavidade dentro, ele se abre a tampinha. Tem uma cavidade dentro, onde são colocados os testemunhos naturais. Nós temos aqui também o pêndulo agulha. Ele é um pouco mais fino, ele é menor, com a ponta bem fininha. Aonde que nós usamos esse pêndulo? Quando nós precisamos determinar em alguns gráficos, dias, horários ou órgãos com precisão. Ele tem uma ponta mais precisa do que o nosso pêndulo de madeira. Nós temos aqui também o pêndulo cromático. O uso desse pêndulo cromático, ele pode ser usado para prospecção geobiológica, de saúde, de animais. Normalmente ele é usado na geobiologia. Agora eu vou mostrar para vocês o Aura Mitter. O Aura Mitter é um instrumento radiestésico para medição da aura. A gente consegue, através desse instrumento, a medição e a distância da aura de uma pessoa. Nós temos aqui um outro instrumento chamado Dual Hold. É Dual Hold, não é Hold. Onde que é usado também? Esse instrumento aqui, ele pode ser usado para medição de aura energética, para distância da aura das pessoas. E também na prospecção geobiológica. E para encontrar objetos, veios d'água, usa-se o Dual Hold. Nós temos aqui o bastão atlante. O bastão atlante é um instrumento radiestésico usado para cura. Nós temos aqui o cone de cobre. O cone de cobre, ele é uma réplica em dimensões da pirâmide de Cheops. É uma réplica reduzida. Ela normalmente é usada, esse cone de cobre, para potencializar a cura de órgãos. Então você coloca esse cone de cobre no máximo por 15 minutos em cima do órgão afetado. E ele potencializa a cura desse órgão. Nós temos aqui, eu trouxe dois cristais. Um cristal e uma ágata rosa. Onde que nós usamos? Normalmente na radiestesia nós usamos nos gráficos. Para potencializar as montagens dos gráficos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Também na hora de trabalhar com a radiestesia, vocês vão precisar de algumas placas adiônicas. Essa aqui chama-se desempregnador. O desempregnador, ele desempregna qualquer testemunho, qualquer objetivo de energias negativas. Esse aqui, o desempregnador faz parte do trio de limpeza da radiestesia. Seguido, do diafragma 1. O diafragma 1, ele também tem o poder, no trio de limpeza, de retirar as energias negativas que possam estar num testemunho ou num objetivo. E por último, nós temos um decágono de cobre. O decágono de cobre, ele potencializa as energias. Você passou o seu testemunho pelo trio limpeza, pela dupla limpeza e coloca no decágono de cobre. Esse decágono vai potencializar qualquer pedido. O decágono de cobre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL